Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pompeia Hidroméis. Antes de começar o vídeo de hoje, é só pedir para vocês, se vocês gostam do canal, se vocês curtem o Pompeia Hidroméis, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, ajudem a divulgar o conteúdo que o canal Pompeia Hidroméis passa para vocês, tá bom? Seria bem interessante se eu conseguisse divulgar mais a cultura do hidromel no Brasil, que é uma cultura que está crescendo e que eu sou realmente muito fã e tem cada vez mais gente apreciando também, tá bom? O vídeo sobre hoje é sobre defeitos na produção do hidromel. Quando nós estamos fazendo o hidromel, em várias fases, vários defeitos podem acontecer e nós precisamos saber como identificar esses defeitos, esses problemas e se houver como corrigir, nós temos que corrigi-lo, tá? O primeiro deles que pode acontecer é logo de cara, que é o melhor dizendo, que não acontece. A fermentação não inicia, não começa a fermentar. Quando depois de 72 horas da levedura inoculada, antes de 72 horas, não adianta bater desespero. Espera, a levedura, se você não colocou a quantidade 100% correta, ela precisa se aclimatar ao meio, se reproduzir e aí então ela vai começar a fermentação anaeróbica, que é quando ela vai consumir o açúcar e liberar CO2 e álcool, tá? Se a fermentação não começou após 72 horas, então o problema é provavelmente oxigenação ineficiente, falta de nutriente no mosto, tá? E pode ser o pH baixo demais. Verifique esses três itens. Corrige a oxigenação se for o caso, a nutrição se for o caso e o pH. Se mesmo assim não começar a fermentar, por algum motivo aquela levedura não conseguiu sobreviver no meio. O que eu recomendo você, pra não perder o mosto, se já não tiver iniciado alguma coisa meio esquisita ali, aproveita e inocula uma nova levedura, tá bom? De preferência uma mais guerreira, como a K1, que ela é ótima pra reestarter assim, certo? Número 2, a fermentação depois de iniciada, ela tá lenta ou ela parou no meio do caminho. Novamente, falta de oxigênio, falta de nutrição, pH muito baixo, tá? Normalmente se ela começou e parou meio que no meio do caminho, a maioria das vezes acaba sendo o pH, tá? Nutrição e falta de oxigênio, nesse caso, vão fazer ela criar defeito de estresse de levedura. A levedura fica estressada e vai começar a gerar um monte de aroma e cheiro ruim. Mas não necessariamente vai fazer parar. Então, oxigenação é sempre importante, nutriente é sempre importante e pH também tem que monitorar. De repente, se ela parou no meio do caminho, é isso. Se ela fermentou até quase onde você queria, mas morreu por algum motivo, não adianta colocar a mesma cepa de levedura. Faça o reestarter com uma com maior tolerância alcoólica e que seja mais guerreira também. Aquele mosto já acabou virando um meio meio agressivo demais pra ela. Então, não adianta colocar outra ali. Entenderam, né? Tá. Tem também um problema que pode acontecer já nos primeiros dias, que é a produção excessiva de dióxido de enxofre, que vai deixar sua casa com um delicioso cheiro de ovo podre, tá? Ou, como dizem os americanos, é um defeito chamado peido de rinoceronte. É um troço que fede pra caramba, fica um aroma maravilhosamente ruim no local onde você está fermentando. E isso é estresse de levedura, tá? Principalmente falta de material pra levedura compor a estrutura da parede celular dela. O que você pode fazer pra corrigir? Compra levedo de cerveja em casa de produto natural, ou pega um fermentinho de pão, coloca um pouquinho de água numa panela e ferve pra matar a levedura. Tanto o levedo de cerveja como essa levedura que você matou, que no final das contas é a mesma coisa, serve pra fornecer o material que as leveduras que estão ali dentro, que estão precisando naquele momento, tá? Pra remover mais rápido o aroma, só você oxigenar, airar o mosto frequentemente, se tiver ainda até 75% da atenuação do mosto, aira duas vezes por dia pra que esse aroma todo delicioso aí vá embora, tá? Não tem problema, se você fizer isso nesse momento, o seu delicioso aroma de ovo podre vai embora. Se você não fizer isso, no final da produção, esse cheiro de dióxido de enxofre vai virar um outro problema que chama mercaptanas. Aí ele vai ficar no hidromel, esse aroma de ovo podre vai evoluir pra um pneu queimado, borracha queimada, tá? No aroma do hidromel. Isso também é problemático pra caramba e é muito mais difícil de remover do que o dióxido de enxofre. Pra você ter certeza que ele evoluiu até esse ponto, coloca um pouquinho do hidromel na taça e joga ali dentro uma moedinha de prata, um pedacinho de cobre, um talher de prata. Mexe um pouquinho e coloca no nariz. Se o cheiro foi embora, se o cheiro ruim sumiu, então é realmente mercaptana. Aí, amigo, se é mercaptana não tem muito o que fazer. A única maneira que o pessoal trata isso na indústria é com sulfato de cobre, tá? Então, é meio complicado. O que eu já fiz uma vez que eu tive mercaptana foi jogar uma moeda de prata ali dentro e esqueci por um bom tempo. Aí, com o tempo, esse aroma foi saindo. Talvez funcione também. Então, deixa ali em contato com prata ou cobre por um tempo, tá? Mas, se você consegue corrigir quando é dióxido, não precisa deixar evoluir pra mercaptanas, tá? O próximo é se ele tá com um aroma de frutoso, que é uma coisa quente, lembra solvente, aquela coisa de álcool que esquenta o nariz, tá? Isso significa que você tá fermentando fora da temperatura e você tá fermentando provavelmente na temperatura alta demais pra aquela levedura. Então, um método de defesa dela pra tentar sobreviver, ela vai começar a criar outros compostos que são horríveis pra bebida final, tá? Isso chama-se álcool superiores e é o que ajuda a dar dor de cabeça, é o que perde ponto em avaliação. Então, temperatura é sempre importante durante todo o processo. Começou a aparecer esse tipo de aroma, presta atenção na temperatura que você tá fermentando, que com certeza é algum problema. Aliás, em relação também à velocidade da fermentação estar diminuindo ou não ter começado a fermentação, verifica se tá dentro da faixa de temperatura da levedura, tá? Isso também pode fazer bastante diferença, certo? Ovo. Fenólico. Você tem compostos fenólicos na sua bebida, devido também à temperatura errada. Como é que cheiram esses fenólicos? Band-Aid. Vai ter uns cheiros deliciosos de plástico, cravo, fio elétrico queimado, tá? Claro, cravo, até em algumas cervejas, por exemplo, é desejável. Mas aí tá dentro do estilo e você controla mesmo assim. Em excesso é prejudicial. Fenólico em excesso no hidromel é prejudicial. Mesmo leve no hidromel, raramente tem que ter fenólico. Então ajusta a temperatura se você pegar aí algum desses aromas. Lembra? Band-Aid, fio queimado, plástico, cravo em excesso, tá? Depois disso você pode ter o aroma de oxidado ou avinagrado. Esses dois problemas são gerados inicialmente por exposição ao ar, exposição ao oxigênio. A diferença é que o oxidado, tem muita gente que confunde os dois. Oxidado, ele vai dar uma escurecidinha na cor, vai jogar a cor para um acastanhado e vai ter um aroma meio aquecido, meio quente no nariz. Você coloca na boca, ele dá uma esquentada e já aquela coisa meio amendoada de sabor também, tá? O avinagrado é quando você coloca na boca e ele está ácido, tá? O avinagramento se dá quando além da exposição ao ar, houve contaminação por bactéria acética. Essa bactéria vai transformar o álcool em ácido acético, que é o vinagre, tá? Então se você pegou oxidado ou avinagrado, não tem mais o que fazer. Desculpa, acabou, já era. Tomara que você goste de vinagre, se ficou avinagrado, você vai ter bastante para temperar a salada. Mas, para o próximo, toma cuidado, evita exposição do ar, espaço muito grande, vazio dentro do fermentador. Na hora de trasfegar, depois de pronto, cuidado para não dar os splashes do líquido que incorporam oxigênio, tá? Depois disso, na garrafa, você pode ter problema de contaminação também. Se você não lavou direito a garrafa, não sanitizou direito a garrafa, você pode ter problema aí que vai evoluindo uma contaminação. E um outro defeito comum, que aliás é até uma coisa que muita gente faz em restaurante e ninguém sabe porquê. O somerí, quando ele abre uma garrafa de vinho, ele dá a rolha para a pessoa que solicitou. Por que ele dá a rolha para essa pessoa? Que é para a pessoa cheirar a rolha. Que cheiro tem que ter? De rolha, tá? Se não tiver cheiro de rolha, tiver com cheiro de uma coisa meio fúngiga, meio apodrecido, então houve a contaminação de buchonê. Buchonê é um fungozinho que dá na cortiça. Isso só acontece se a rolha for natural, tá? Esse fungo dá na cortiça e quando ele está pelo lado de dentro que tem umidade, então esse fungo se desenvolve e fica com um aroma bem ruim. Então é mais simpático para o cara descobrir esse cheiro na rolha do que pegar uma taça inteira de buchonê para cheirar. Não faz mal para a pessoa tomar um hidromel, um vinho, um buchonê. Não tem problema nenhum, tá? Mas é legal a gente verificar para não ter que chegar nesse ponto de tomar, porque o buchonê também não tem como evitar, já que você não sanitiza a rolha e não tem como você remover o causador do buchonê. Certo, pessoal? Espero que essas dicas ajudem vocês. Por favor, não fiquem monitorando a qualidade da fermentação de vocês pelo número de bolhas Verlock, tá? Controlem com densímetro a densidade. Se a densidade não ter uma queda bacana, não importa a quantidade de bolhas Verlock, se a densidade estiver baixando é porque está tendo a fermentação. Então fiquem tranquilos, cuidem do seu hidromel com carinho, sanitização sempre, façam as oxigenações, remoções de CO2, nutrições, como tem no blog lá ensinando, que vocês vão ser felizes, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é www.pompahedromes.com ou felipe.pompahedromes.com Valeu e até o próximo vídeo, galera. Saúde!